Bom dia, gente! Como vocês estão? Hoje é dia 28 e agora são 9 horas. E adivinhem qual é o primeiro compromisso que eu tenho hoje. Na verdade, o primeiro compromisso não, que eu acordei mais cedo, já fiz algumas coisas da Out, né? Porque a gente tá tendo Black Friday. E agora sim, vou focar no meu próximo compromisso. Gente, hoje o meu dia vai ser tipo assim, tudo. Incrível. Digamos que um dia de patricinha até um dia de blogueira mesmo, porque daqui a pouco eu tenho horário marcado no Espaço Vic, que eu vou fazer a minha unha. Eu tenho evento à noite, inclusive um evento muito legal, vai ser assim num restaurante, vai ser tudo. E obviamente eu tinha que começar um vlog, né? Pra mostrar e compartilhar tudo com vocês. A minha unha tá marcada pra 11 horas, agora são 9 horas. Eu tenho que tomar meu banho agora, lavar o meu cabelo, porque eu já quero estar com o cabelo limpo. Pra quando eu chegar, porque eu não sei que horas eu vou acabar a unha lá, né? Porque eu vou mudar o formato da minha unha, olha só. Mas eu vou mudar o formato da minha unha, ela tá quadrada, grandona. E é tipo assim, bonita? É, mas é zero prática. Literalmente zero prática, não dá pra colocar acessório, não dá pra fazer nada. Então eu decidi que vou mudar o formato. E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, eu tô bem ansiosa pra ver o resultado. Então eu não sei que horas vai acabar. E eu tenho um evento hoje à noite. Aí quando eu chegar em casa, eu já quero estar com o meu cabelo limpo. Eu não quero chegar, ter que lavar o meu cabelo, secar e depois ir pro evento, sabe? Então eu já vou fazer isso agora de manhã. Eu me encontro assim. Não tomei meu café da manhã ainda. Vou tomar depois que eu tomar meu banho e me trocar. Preciso decidir ainda o look que eu vou usar no evento, vocês acreditam? Eu tenho várias opções. Olha só, tá tudo ali separado. Então eu tô muito na dúvida de qual look eu vou usar hoje. E eu tô com uma espinha aqui na testa. E uma aqui. E uma aqui. Eu tô de TPA. Os produtinhos que eu vou usar no meu cabelo hoje vão ser essa linha aqui, que pra mim é uma das melhores que eu já... Gente, o meu banheiro ele é muito aleatório. Ele tem tipo um tripé aqui do nada. É... Que eu tava gravando, né? Mas como eu tava falando. Uma das melhores linhas que eu já usei pra cabelo com certeza é essa brilho lamilar da 3CM. Então é a que eu vou usar hoje. Eu vou passar só o shampoo e só o condicionador mesmo. Não vou passar... Não vou fazer máscara de hidratação. Não vou fazer hidratação, porque eu acho que nem vai dar tempo também. Senão eu vou me atrasar. E o condicionador. Sério, isso daqui é perfeito. Então com certeza vai ser os produtos que eu vou usar agora. Agora eu já estou pronta. Fiz esse coque. Pra meu cabelo não ficar... Cabelo molhado aqui encostando, sabe? Na roupa. Coloquei esse conjuntinho de legging, tênis, pufferzinho e tô saindo. A minha cara de sono tá entregando, né? O que eu tava fazendo. Tava dormindo. Vocês acreditam? Pois é. Pois muito que bem. Tava dormindo porque, tipo assim, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Cheguei em casa, tive que almoçar na rua porque aqui tava sem energia. Os meus pais também comeram fora. Tava sem luz, tava sem energia aqui. Aí beleza. Cheguei aqui em casa. Fui fazer o quê? Fui dormir uma horinha porque eu tava muito cansada, com muito sono mesmo, de verdade. Sendo muito sincera. Vou mostrar agora pra vocês como que ficou a minha unha. Eu amei. Eu mudei o formato. Eu tava com aquela quadrada meio bailarina. E aí eu mudei e fiz essa que é o amendoado. Porque pra mim é muito mais prático essa unha do que a que eu tava. Aquela outra é close. É close. Ficar com uma unha deste tamanho, dessa grossura. Só que ela é zero prática. Tipo assim, pra colocar as coisas, mexer no celular, fazer as coisas rápido, ela é zero prática. E nesse último mês agora eu vou fazer várias outras coisas. Minha rotina vai ser muito doida. Afinal de ano é sempre muito corrido. E eu tava com muito medo dela quebrar. Então eu decidi colocar um formatinho assim mais prático mesmo, sabe? Que eu consiga fazer as coisas de boa. Então mudei. E olha só como ela ficou linda. Eu passei esse rendinha mesmo porque eu não tava afim de cor nenhuma. E eu também não queria demorar muito lá. Aí eu passei só um rendinha, top coat, e finalizei. E ela ainda tá grandinha. Mas esse formato só já muda tudo. E aí eu dormi com o meu cabelo meio úmido. Olha o estado que ele tá. Porque ele tava meio úmido. Aqui ó, tá até molhado ainda. Preciso secar antes de começar a fazer a minha make. E agora são 5h54. E eu já preciso começar a me arrumar pro evento que eu tenho hoje à noite. Que na verdade é um jantar da Gente Beauty. Que é uma marca assim, incrível. Eu tô super animada. Preciso começar a me arrumar. Preciso me reviver. Olha, eu tô com uma espinha aqui. E na verdade eu tô cheia de espinha. Aqui ó, aqui do cantinho. Aqui. Porque realmente a minha TPM tá atacadíssima. Preciso fazer um skincare antes de fazer a minha make. Sabe quando você tá sentindo cólica? Tipo, eu tô de TPM, né? Como eu falei pra vocês. Eu sei que vai descer pra mim. Mas sabe aquela cólica pré-misturação? É o que eu tô sentindo. Tá doendo muito. Mas tudo bem. Nada vai me abalar. Aqui eu já tenho um evento legal. Eu vou fazer primeiro o meu skincare. Vou fazer primeiro o meu skincare. Vou colocar esses hair clips aqui. Que é a salvação na vida de uma pessoa. Porque antes eu ficava sofrendo com o meu cabelo no rosto. Antes de qualquer coisa, skincarezinho. Depois eu vou fazer a minha make. E depois, por último, eu finalizo o meu cabelo. Porque o meu babyliss, eu acho que eu vou fazer babyliss. Eu nem sei ainda o que eu vou fazer no cabelo, né? Enquanto eu vou fazendo a maquiagem, eu vou decidindo isso. Então, já vou tirar aqui o excesso de nada que tem no meu rosto. Não é excesso de nada. Mas é que sempre tem uma sujeirinha, né? Eu vou usar essa água micelar da L'Oreal. Que é a que eu tô usando no momento. Ela é muito, muito perfeita. A maquiagem, eu também não sei qual eu vou fazer. Mas eu tenho algumas opções. Tipo, eu tenho algumas ideias do que eu quero fazer pra hoje à noite, sabe? O look, eu vou decidir junto com vocês. Eu queria também ter feito a unha do pé hoje. Só que, não deu pra fazer. Porque, na verdade, ia dar. Só que eu não quis fazer. Porque, se não... Se eu vou usar salto fechado, ela ia borrar todinha. Porque já me ocorreu. Usei, fiz a unha de manhã. À noite, fui usar salto fechado. E ela borrou completamente. Então, dessa vez, eu prefiro evitar. Né? Evitar o constrangimento, o salto sujo. Meu pé todo borrado. E ia ficar só na unha da mão mesmo. Vou passar agora... Vou passar agora esse gel de limpeza da Cream. Que é o que eu tô usando no momento. E eu tô adorando ele. Ele realmente é muito bom. E quando eu tô assim, de TPM. Que é quando aparece espinha no meu rosto. Aí eu tenho que cuidar bem mais do que no dia a dia, né? Quando eu não estou de TPM. Porque aparece mais espinha. Minha pele fica mais oleosa. Porque na verdade a minha pele, ela é mista. Mas quando eu tô de TPM, ela fica muito mais oleosa. Aí aparece espinhas. E uns lugares, tipo assim... Tipo aqui, 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 sabe? Parece uma escravinha também. Então eu tenho que cuidar muito mais do meu rosto. Aí eu faço sempre o skincare completinho. De manhã e à noite. Amo, amo mesmo eventos que são em restaurante. Tipo esse que eu tenho hoje. É um jantar. Eu amo quando é assim. Porque pra quem não sabe. Uma das coisas que eu mais amo fazer. É sair pra jantar, né? Eu amo sair pra jantar. Conhecer novos restaurantes. Essa é a minha vibe. E o evento de hoje é exatamente isso. É um jantar. É um restaurante. Então eu tô muito feliz. Tô muito animada. Agora eu vou passar esses produtinhos aqui. Esse é um sérum efeito triplo da Eucerin. Que eu já mostrei pra vocês, inclusive, quando eu recebi. Redução de manchas, de marcas, marquinhas, assim, de acne. Que é o que eu tô precisando. E esses produtos da Eucerin, eu não tinha test... Isso sempre acontece. Juro, sempre acontece. É impressionante. Eles são muito bons. Tipo assim, são um pouco mais fortes do que os outros. Eu sinto isso. E agora eu vou passar esse mini hidratante da Dream Elephant. Que eu recebi esse em um dos eventos que eu fui nos últimos dias. Que na verdade foi uma imersão no escritório deles. Eu até mostrei. Acho que foi no último vlog que eu mostrei. E aí já finalizo o meu skin. Gente, eu tenho um intuito essa noite. Ah, Lawanda, ficar bonita e tal, não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso. O meu intuito é bagunçar o meu quarto o menos possível. Juro, porque toda vez que eu tô me arrumando pra algum evento, vou sair à noite, o meu quarto, ele fica uma zona. Aí quando eu volto, que eu me deparo com aquela bagunça, eu me arrependo de ter feito a bagunça. Então, vou começar a minha make agora. Eu não sei se a qualidade tá boa, mas eu não liguei aquela luz amarela que vocês reclamaram no último vídeo falando que não estava boa. Será que essa cadeira baixa? Então, eu espero que assim esteja bom pra vocês e vocês estejam conseguindo ver o meu rosto. Será que se eu virar assim fica melhor? Fica mais escuro, né? Acho que assim tá melhor. Enfim, vou prender aqui o meu cabelo, meio pra não ficar me atrapalhando. Eu não vou fazer nenhuma maquiagem colorida. Até porque eu não sei a cor do look que eu vou usar. Então, não vou assim, fazer uma meio colorida pra meter um look sei lá o quê. Então, vou fazer algo que eu sei que vai funcionar pra qualquer look, independente do que eu use, independente das cores. E eu já mostrei pra vocês que eu tenho... Gente, já são seis e meia, meu Deus do céu. Eu já mostrei pra vocês que eu tenho várias pastinhas no Pinterest e uma delas é de make. Então, eu vou pegar alguma inspiração aqui. Eu salvei essa ontem... Opa! Eu salvei essa ontem à noite e eu achei ela linda. Olha só. Que ela é meio neutra, meio marronzinha e tem esse olho preto, que é um olho mais simples, que tem um delineado e o lápis de olho. Então, acho que eu vou fazer algo nesse estilo. Até porque se eu escolhesse uma maquiagem muito difícil, também não ia estar sabendo fazer. Então, vamos evitar, né? Vamos evitar qualquer coisa. Hoje eu vou passar esse primer, que é o primer que eu tô usando no momento, que ele é da Shiglan. Eu já... Gente, eu falei que eu não queria fazer bagunça, né? Já tá tudo bagunçado aqui, que eu coloquei tudo em cima da minha cama. Mas, enfim, olha só essa embalagem, que bonitinha. É um primer da Shiglan. E eu vou passar ele hoje. Eu só passo ele quando eu tô com uma make... Eu não vou fazer uma make mais pesadinha mesmo. E hoje, como eu vou passar a base pra durar a noite, o jantar todo, eu vou passar aqui um pouquinho. Eu mostrei ele, inclusive. Na verdade, eu recebi um pacotão da Shiglan. E eu mostrei tudo pra vocês num vídeo, assim, que eu fiz deles. Abrindo tudo com vocês, as duas da manhã, se eu não me engano. E realmente, a qualidade dos produtos é muito boa. Aí eu já vou passar esse primer. Ele deixa um pouco, assim, mais iluminado, mais branco, assim, o rosto, ó. Deixa. Parece até um protetor solar. Só que a minha base que eu uso, ela é bem mais escura. Então, não tem importância, porque vai ficar o tom perfeito do meu rosto. E eu quero fazer uma maquiagem boa e rápida. Será possível, meu Deus? Será possível? Porque eu também não quero estar demorando muito pra fazer essa maquiagem. Já vou vir aqui com um corretivo, também, da Shiglan. Esse daqui que tem uma cobertura mega pesadona. Tipo, ele é bem... Bem de alta cobertura mesmo. Cobra até minha alma isso daqui. Então, vou estar passando aqui na olheira. E depois eu ainda vou vir com a base por cima. Eu também não sei o que eu vou fazer no cabelo. Então, eu preciso resolver isso ainda. Porque eu não quero ter que deixar pra última hora. De certeza que eu vou fazer babyliss, né? Porque eu sempre faço babyliss. Quando é evento, algo assim, eu gosto de fazer babyliss que me dá uma cara mais de mulherão. Aí, quando eu fico, assim, no dia a dia, eu faço chapinha. Só que a minha chapinha, ela não fica, às vezes, assim, perfeitinha. Como se eu tivesse feito no salão. Sabe aquela chapinha, assim, impecável? Não. Como meu cabelo tá muito grande, muito pesado. Às vezes, eu, tipo, fico com preguiça de passar a chapinha direito. E aí, eu meio que dou uma desandada no meio do caminho. Então, fica, tipo, metade do meu cabelo bem feita e a outra metade mal feita. Então, eu vou pro babyliss que é mais rápido, mais prático também. Já sei como eu vou fazer. Então, provável que eu faça mais babyliss do que chapinha, né? E também acho que combina mais, assim, com o evento. Base que eu vou usar também é da Shiglan. Gente, eu tenho uma dó de pintar unha de branco. Porque eu começo a passar a base, minha unha começa a sujar. E aí, depois ela fica amarelada, sabe? Minha base, como eu falei pra vocês, ela também é da Shiglan. Porque, realmente, a cobertura dessa base, ela é muito boa. E aí, eu tô usando ela. E, por incrível que pareça, eu soube escolher a cor da base. Realmente, é o meu tom. Principalmente, agora que eu tô mais bronzeadinha. Porque todas as outras bases que eu estava usando, estavam, assim, totalmente fora do meu tom. E eu não sou muito idiota pra usar a base, né? Vocês sabem disso. Eu prefiro sempre usar só corretivo no dia a dia. Um pó compacto, um blushzinho. Agora, como é jantar, como é um evento, uma coisa mais chique, assim. Aí, eu me esforço um pouco mais. Deixo de ter preguiça. Crio vergonha na cara. E passo uma basezinha. Que é o que eu tô fazendo agora. E eu também, se fosse no dia a dia, assim, pra um evento todo dia, eu também ia usar. Porque, como agora eu tô de TPM, tô com algumas espinhas. Aí, só mesmo a base pra dar um bom acabamento, né? Na minha pele. Gente, parece que tá o tom errado, né? Parece que tá muito mais branco aqui. Mas eu vou arrumar. Calma. Eu tô gravando com a minha câmera. E adivinha isso, ó. Eu ainda vou levar ela pra fazer foto. Como eu vou ter bateria, eu realmente não sei. É sobre. Só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Agora eu vou passar esse pó compacto. Da MAC. Que é o Studio. Ele é muito, muito bom mesmo. É tipo assim, passar ele e na hora já ver o efeito de blur. É bizarro. Porque o contorno que eu uso é de pó também. Aí eu só venho com o contorno depois, sabe? Se não, tira toda a base que eu acabei de passar. Só não, sei lá, pele antes. Graças a Deus. Tô dando graças a Deus mesmo. Que hoje não está aquele calor que estava essas semanas atrás em São Paulo. Graças a Deus. Porque se não, eu ia tá suando. E a pior coisa que tem, juro. Quem faz maquiagem assim, sabe. Tava sendo muito difícil pra fazer maquiagem nesses dias que tava fazendo assim mais calor. Problemas fúteis. Nesses dias que tava fazendo mais calor. Porque você passava maquiagem de um lado e derretia do outro. Aí ia lá e sei lá. Tinha que ficar o tempo tão assim, ó. Selando meu bigote. Porque tava derretendo. Tava parecendo uma boneca de porcelana. De tão selada, pó compacto que eu passava na minha vida. Então, eu tô dando graças a Deus que hoje tá um climinha mais agradável. Assim, eu não fico suando. E agora eu já vou fazer o meu contorno. Deixa eu ver se tá tudo ok. Meu, o que que é isso no meu rosto? Será que é do pincel ou da maquiagem? Acho que eu consegui tirar. Se eu não tiver conseguir também vai ficar assim. Vou passar agora o meu contorno. Tô usando essa daqui da Fran. E eu vou intercalando com esse bronzer da Too Faced. Que ele é muito bom. Que eu comprei achando que era pó compacto. Venderam errado. Comprei lá em Portugal ainda. E não tem nada de pó compacto. Que é um bronzeador. Vamos falar sobre o evento? Gente, eu tô animadíssima. Juro, animadíssima. Porque essa marca é da Mari. E a Mari, ela é brasileira. Só que ela mora em Los Angeles. Acho que é Los Angeles. E aí, ela lançou essa marca Gente Beauty. Lá fora, primeiro. Tá lançando hoje aqui no Brasil. Lançou primeiro lá fora. Só que ela é feita. Os produtos são feitos aqui no Brasil. Então ela levou meio que a nossa estética. De cuidados pessoais com o corpo pra fora. E deu super certo. E aí, ela tá lançando hoje aqui no Brasil. Então assim, um evento de comemoração. De lançamento aqui. E a marca tem uma identidade muito legal. Tipo assim, muito legal mesmo. A embalagem dos produtos são lindas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Que com certeza vai ter produtinhos lá. Pra mostrar. Então a embalagem realmente assim, é muito bonita. Atualizações. Fiz o meu cabelo agora. Já passei um olhinho finalizador. Usei um brilho lamelar. Da 3CM. E eu decidi colocar o cabelo pro lado. Pra dar uma diferença assim. E eu adorei. Fiz babyliss mesmo. Porque eu sei que não tem erro. E agora vamos para a parte principal. Que é o look. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu pensei nessas três opções de vestido. E eu vou explicar pra vocês qual foi a lógica. Pra eu pensar nesses três. A logo da marca é verde. Então eu pensei em usar esse. Ele tem uns brilhinhos. Então tem tudo a ver. Porque é um jantar e tudo mais. E eu lembrei que eu tenho essa meia calça. Então vou usar ela hoje. Pretinho básico. Só que esse preto. Ele tem essa cruz. Tá vendo? Só que no caso. Eu vou tirar ela. Se eu for usar ele. Que eu acho que eu tô mais pro preto. Que eu acho que combina mais com a meia calça do que os outros. Esse daqui. Eu gosto dele. Mas não pra esse jantar. Que eu acho ele muito gala. E o jantar é algo mais despojado. Então eu tô entre esses dois. Provavelmente mais o preto. Pra usar com meia calça. Que eu acho que o verde vai ficar muito colorido. Pra noite, sabe? Me desculpem se estiver barulha. Porque realmente tá muito calor. Eu já tô com o look. Então eu preciso de um arzinho entrando. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o salto que eu vou usar. Gente. Olha só. Que Deus. Tá super em alta assim. Salto de bico fechado. E eu vou colocar esse com esse brilhinho. Da Fashion Nova. Que ele é muito lindo. E confortável também. Agora os acessórios. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele mais pra cima assim. Pra conseguir me mexer. Como eu estou com meia calça. Eu coloquei o vestido preto. Já vou mostrar melhor pra vocês. Eu acho que eu não vou colocar nenhum colar. Eu acho que eu vou deixar aqui limpo. Porque eu tô vendo que fica muito chique. Eu fiz umas pesquisas, né? Fica muito chique quando você deixa a tensão. Tipo pro brinco assim, sabe? E deixa aqui aberto. Porque o meu vestido tem uma texturinha. Então eu acho que eu vou ficar só com um brinco mesmo. Pra deixar o look mais elegante. E eu vou usar prata pra combinar com o brilho do salto. Porque o salto também já tem brilho, né? Eu não quero colocar muitos acessórios. Vou colocar esse brinquinho aqui, ó. Essa argolinha. Que eu acho ela linda demais. E aí eu coloco... Ao invés de colocar colar, eu coloco pulseira, sabe? Quase que eu perco a tarraxinha, meu Deus. Juro. Isso porque eu tinha uma gravação antes desse... De começar a me arrumar. Já pensou se não tivesse me arrumado... Começaram a me arrumar naquela hora? É engraçado, né? Que chega a noite e se tá bom e começa. E aí, quando eu tô atrasada, eu começo a suar. Aí, vamos selando essa maquiagem. E pulseira. Eu acho que eu vou usar uma só. Uma que ela... Tá por aqui. Eu vou encontrar. Que ela meio que parece uma correntinha, sabe? Já passei desodorante. Vou passar perfume agora. Vou usar esse da Saint Laurent hoje. Que eu acho que combina com a ocasião. Toda vez que eu não vou sair, eu gosto de tomar banho de perfume. Vocês também são assim? Porque eu tenho uma consciência, eu peso na consciência de que... Quando eu chego lá, eu já tô sem. Entendeu? Aí eu gosto de passar muito pra prevenir. Essa vez eu fico brega. Bom dia, gente. Como vocês estão? Bom dia não, né? Boa tarde. Já estamos outro dia. Eu vou prender o meu cabelo, que aqui em São Paulo tá fazendo muito sol. Tá fazendo muito calor também. Não vai ficar bonitinho? Não vai. Mas tudo bem, né? Vocês me compreendem. Ontem foi o evento. Foi a coisa mais linda do mundo. Encontrei todo mundo lá. E assim, foi muito legal conhecer mais sobre a marca. Conhecer mais sobre as meninas também. Sobre a Dani. Sobre a Mari. Enfim, tô muito feliz. Realmente foi um jantar muito especial. Nas entradas eu pedi carpaccio e pedi também carbonara. E tava assim, muito incrível. Tinha drinks. Gente, foi o auge. Aquele jantar foi o auge. E eu recebi um kit que eu vou mostrar agora pra vocês o que tem aqui dentro. Mas tô muito feliz que vou conseguir aproveitar essa caixa. E o tamanho dela é muito bom também. Gente, juro que marca incrível. O cuidado corporal faz parte da nossa cultura brasileira. Para nós, body care, não se resume a rituais de beleza. Mas também aprendizado sobre tratamentos e cuidados. Eles lançaram a marca primeiro lá fora. E agora, no caso, ontem, né? Foi o lançamento deles aqui no Brasil. E olha só que legal essa foto. E aí veio esses dois produtinhos. Esse daqui, deixa eu entender. É uma loção firmadora que modela o corpo. Ou seja, você consegue usar ela, passar no corpo e meio que fazer uma drenagem. Modelando o corpo, sabe? E ainda é a ação clinicamente comprovada. Produzido no Brasil. E olha só que legal essa embalagem. Achei muito fofinha. Eles são super criativos. E veio esse outro produtinho. Bye Bye Celulite. Fórmula inovadora que reduz a aparência de celulite. Produzido no Brasil. Gente, aqui tudo. Eu vou abrir pra ver como que é a embalagem. Mas assim, eu tô ansiosa pra testar esses produtinhos. Eles são clinicamente, assim, comprovados que realmente funcionam. Então, eu tô ansiosa pra testar. Olha essa embalagem, que bonitinha. Eu adorei, eu adoro embalagens assim. Me lembra até os produtinhos de skincare que eu uso. Então, eu já vou começar a testar eles dois. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar este Arrume-se comigo. Compartilhando tudo com vocês. É até a unha, cabelo, make, o look. Um pouco do evento também. Na hora que eu fui pro jantar, eu postei bastante também no meu Instagram. Lembrando vocês que as minhas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Porque por lá vocês conseguem me acompanhar mais. Eu não finalizei o vídeo ontem, porque eu tive que sair, né? Fui pro evento e tudo mais. E acabou ficando muito tarde. Então, quando eu voltei, eu só tirei a maquiagem, tomei banho e fui descansar. Mas finalizo hoje, agora. Mostrando todos os produtinhos que eu recebi. Eu tô muito animada pra testar tudo. E é isso. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.